Boas malta do laço, bem vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um vídeo simples e um vídeo rápido, mas que preciso da vossa opinião. Eu na altura, quando tinha os Recaro vermelhos, vocês lembram-se de várias filmagens que eu fiz que tinha os Recaro vermelhos, resolvi adquirir esta manete cromada, polida, acinzentada, como vocês queiram denominar. Mas agora que tenho os Recaro pretos, pedi esta manete preta, também de 6 velocidades, como vocês podem ver. A única diferença aqui é... a principal diferença aqui será a cor. Esta é ligeiramente mais fininha, mas coisa pouca, mas a grande diferença que está aqui será a cor. Agora, será que esta fica melhor com os bancos pretos ou não? Bom, eu vou tirar aqui esta também, isto é fácil, é só desenroscar. Isto agora vou estar aqui meia hora a desenroscar, porque isto é uma rosca que nunca mais acaba. Para que vocês possam ver e me dar uma opinião mais formada a ver as duas lado a lado. Deixa-me só desenroscar isto aqui, desenrosca, 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 desenrosca. Pronto, aqui está. Digam-me lá vocês, qual é que gostam mais e qual é que fica melhor aqui nos bancos pretos? A cinzenta ou aqui a nossa manete preta? Vou colocar aqui a preta para vocês terem uma ideia, só para verem como é que fica. Assim ficaria a preta. Ai, olha, ficaste no sítio certo. E assim ficaria a cinzenta. Agora, eu quero saber nos comentários, qual é que vocês gostam mais. De qualquer maneira, eu vou deixar na descrição o link de onde mandei vir. Tanto esta como esta, eles têm lá as duas. Têm as duas assim mais grossas, assim mais fininhas, mas ligeiramente mais altas. E têm de 5 e de 6 velocidades. Eu também mandei vir uma de 5 para o meu saco. Logo que chegue, eu faço um vídeo com a de 5 para vocês verem se gostam. Mas, epá, eu acho que para os bancos pretos vou optar por a manete preta. Eu acho que fica melhor. Mas vou contar com a vossa opinião. Deixem nos comentários a manete que gostam mais. Malta, fiquem bem. Grande abraço. Subscrevam, partilhem. Na descrição, como eu tinha dito, está o link das manetes. Vou deixar o link desta. E depois, através desta, vocês se pesquisarem por manetes, apanham várias de 5, de 6. Vermelhas, pretas, cromadas. Vejam qual vos agrada mais. Eu, para mim, gosto muito destas. Que isto é a réplica do Civic Type R. E isto é a réplica do Indegra Type R. Digam-me de vossa justiça. Qual é que gostaram mais? Fiquem bem. Grande abraço. Grande gás.